Agora eu vou mostrar para vocês a avenida principal ao lado da praia de Guriri, São Mateus Espírito Santo, é o canal Alcemílio Fernandes mostrando para vocês mais esse vídeo, vamos lá então, vamos fazer um retorno aqui, pode fazer aqui mesmo, está tranquilo. Então vou mostrar a avenida aqui ao lado da praia, a praia de Guriri está aqui à direita do seu vídeo. É o canal Alcemílio Fernandes mostrando para vocês. A praia de Guriri Espírito Santo, não importa se não é verificar, aqui é o mínimo, detalhe da gravação, está tudo ok, vamos continuar. Então essa é a avenida principal ao lado da praia. Prepare-se para entrar à esquerda na rotatória a 300 metros e pegar a segunda saída. curta, compartilhe, dê seu like nos nossos vídeos e o canal Alcemílio Fernandes agradece a todos. também se puderem compartilhar nas suas redes sociais também nos nossos vídeos. para entrar à esquerda na rotatória pegando a segunda saída. Eu não vou medir o GPS agora que eu vou lá no final da avenida. Esse comando que o GPS está mandando é para a gente ir para a cidade de São Mateus, Espírito Santo. Novo cálculo da rota em 60 metros, faça o retorno, depois entre à direita na rotatória. Novo cálculo da rota em 90 metros, faça o retorno. Novo cálculo da rota em 110 metros, faça o retorno, faça o retorno. Só que eu não vou fazer, vou até o final da avenida. Novo cálculo da rota em 110 metros, faça o retorno. Então você que não conhece a praia de Guriri, pode vir fazer uma visita que você vai gostar. Então pode vir pra você gostar, a praia é muito boa, é uma cidade tranquila também. Então você está passeando pela avenida, à beira da praia de Guriri, Espírito Santo. Estou chegando aqui no final da avenida, deixa eu estacionar aqui. Então esse foi o trajeto aqui na avenida principal, ao lado da praia de Guriri, Espírito Santo. O canal Alcimiro Fernandes, junto com você, deixa seu like. O canal Alcimiro Fernandes mostrando pra vocês aqui a praia de Guriri, no Espírito Santo. Essa aqui é a avenida principal, ao lado da praia. Agora eu vou entrar aqui na passarela, pra poder ir até a praia e mostrar pra vocês. Aqui ao lado da passarela tem uma área de proteção ambiental. Vou virar aqui pra vocês verem. Do outro lado também, proteção ambiental. Estamos chegando na praia. Já dá pra vocês verem o mar aí na frente. Então essa é a praia de Guriri, Espírito Santo. Mostrando aqui pra vocês aqui, já estou na areia aqui da praia. Desci até a beirada do mar. A praia tá vazia, que eu vim cedinho aqui. Não tem intenção de mostrar a praia vazia. Não tem intenção de mostrar as pessoas a praia aqui pra vocês. Está aí o mar. E a praia aqui pra vocês verem. Chega mais perto do mar. Está calmo, calmo, tranquilo. Ainda vou vocês perceberem o mar. Está tranquilo, tranquilo. Está bom pra eu tomar a boi. Só está cedo demais ainda. Essa é a praia de Guriri, Espírito Santo. Guriri é uma ilha que pertence à cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Vou mostrar pra vocês também um pouco também da cidade de Guriri aqui em cima. Então, esse é o canal Alcimiro Fernandes. Peço que vocês curtam, compartilhem, deixem seu like. Se precisam, compartilhem nas suas redes sociais. É muito importante para nós. É muito importante para nós. então. Quar brasil mesmo? Legal! Legal! Legal. Legal! Legal! ... Obrigado.